Um goiano, um maranhense e um piauiense foram presos e apreendidos cerca de 330 quilos de maconha. Um trabalho da polícia civil do estado do Piauí com o apoio da polícia militar do estado do Maranhão. E eles usavam exatamente este ônibus, olha só, para transportar toda a droga. Olha aí, este ônibus que deveria estar fazendo uma linha normal nos estados do Piauí, de Goiás e também do Maranhão, estava servindo exatamente para o transporte de drogas. E nós vamos conversar a partir de agora com a equipe de homens da polícia do estado do Piauí e também da polícia do Maranhão. É um trabalho de seis meses, um trabalho difícil, um trabalho de inteligência, onde nós estávamos monitorando todos esses traficantes. Na primeira oportunidade, há cerca de 45 dias, esses traficantes conseguiram, porque essa droga, eles estão preocupados em trazer uma grande quantidade de droga para a Terezina. Porque o trabalho da DEP e o trabalho da inteligência está conseguindo identificar esses pontos. O que é que eles estão fazendo? Estão levando para a presidente Dutra e lá eles iam conseguir uma chacra, uma fazenda, que esse ônibus ia para lá. E ele estava negociando que ele chegou sexta-feira por volta de 18h30 de Brasília e nós acompanhando ele, que é um foragido de Pedrinha, condenado há 22 anos, e nós monitoramos ele direto em Terezina. O que é que acontece? Eles iam fracionar, vendiam a droga em Terezina e iam pegar em carros com mocó, carros pequenos e esta droga 330 quilos, eles iam colocar em vários carros para chegar em Terezina. Nós recebemos a orientação do seu comandante-geral para colocar à disposição da polícia do Piauí, policiais do serviço de inteligência. Nós colocamos esses policiais e na verdade foi feita essa grande apreensão de droga e desarticulada uma grande quadrilha. Isso é importante porque na verdade o crime não respeita fronteira, não respeita divisa. Para eles não importa se é Piauí ou se é Maranhão. O tráfico é a grande fonte de renda deles. No caso dessa maconha que estava vindo dentro de um ônibus, vamos solicitar o ônibus exatamente para aquilo que é mais importante, a prevenção. Então o objetivo é fazer com que, sendo autorizado a disponibilidade desse ônibus para o Estado, nós coloquemos à disposição do projeto Pelotão Mirim, que são crianças que vão fazer uso desse ônibus, que vão ter viagens, enfim, para utilizarmos na prevenção ao entorpecente. Então, além dessa prisão de tirar de circulação, nós também ganhamos a possibilidade de trabalhar preventivamente em prol da nossa sociedade. Essa grande operação, Marlon, na lente e toma a tela da TV Antena! Beijo!